Olá, hoje é dia de falarmos em política. O meu convidado de hoje tem uma trajetória sólida na política gaúcha. Filho da Salete do Julho, eleito em 2010 com 69 mil votos, se tornou o deputado estadual mais votado da história do PSDB do Rio Grande do Sul. Foi o parlamentar mais presente nas atividades do parlamento e também um dos que menos gastou recursos públicos para o exercício do mandato. Foi titular na Comissão de Economia e Desenvolvimento Sustentável e na Comissão de Constituição e Justiça, além de presidente da Frente Parlamentar de Fomento às Parcerias Público-Privadas, da Frente Parlamentar do Turismo, líder do PSDB na Assembleia e presidiu a CPI da Energia Elétrica que apurou os graves problemas no abastecimento da energia elétrica do Rio Grande do Sul. Marido da Manu e pai do João foi reeleito em 2014 com 96 mil 561 votos, ampliando a votação histórica. Foi secretário de Minas e Energia, integrando o primeiro escalão do governo José Sartório e teve papel fundamental em 2016 na eleição da prefeita Fátima Daut. Hoje teremos uma conversa de peso com o Lucas Belo Redecker. Seja bem-vindo, deputado Lucas Redecker. Muito obrigado pelo convite, Rodrigão. Ele já me convidou faz tempo e estou muito feliz por estar aqui contigo. Tu era para ser um dos primeiros, da primeira semana lá e a gente estava entrando naquele período pré-eleitoral e tu disse assim, olha, agora não é a hora, não vamos bobear aí. E foi ficar... Esse negócio aí é sério e acabou. E, evidentemente, uma vida sempre muito atribulada. Como é que foi esse negócio aí de secretário de Minas e Energia e agora de volta para a Assembleia? Foi uma passagem necessária? Pois é, Rodrigo. Na verdade, logo quando passou as eleições, o PSTB tinha apoiado a Anamélia e não o Sartório. O PMDB nos procurou, até porque o Sartório havia apoiado o Aécio na época, no primeiro turno, não a Dilma, que era candidata do PMDB, para que nós apoiássemos e nós, de fato, apoiamos sem contrapartida, sem sentar na mesa e negociar nós queremos a Secretaria A, a Secretaria B, a Secretaria C. E passou o tempo, ele ganhou a eleição, o Sartório e ele vinha conversando com o PSTB e até que um dia que ele me chamou e me falou, Lucas, eu quero que você seja secretário de Minas e Energia. E havia especulação, eu particularmente não tinha conversado com ninguém, secretário, outras pastas, secretário de Minas e Energia, em virtude de ter sido presidente da CPI da Energia Elétrica e tal. E a minha primeira resposta para o Sartório e para o governador foi dizer, governador, eu vou ficar na Assembleia Legislativa. Você fez uma votação muito expressiva. Exatamente, eu não quero ficar na Secretaria, eu vou ficar na Assembleia, eu posso te ajudar, vou estar à disposição para a gente votar os projetos importantes para o Estado e tal. Nisso passou um tempo, ele foi conversando, sentou, conversou e disse da necessidade que tinha de fazer na pasta, como era a única pasta que seria recriada, de construir essa pasta com a vinculação com algumas empresas do governo, umas estatais, para que eu assumisse e me disse uma frase que me marcou muito. Ele disse, olha, dá a tua contribuição para ajudar a tirar o Estado desse buraco. Eu preciso da tua ajuda. E ele mais ou menos me pegou naquilo ali. Não adianta só ficar a gente criticando, a gente tem que ajudar. E eu disse para o Sartório, olha, eu vou assumir, mas não vou ficar os quatro anos porque eu me elegi deputado estadual e eu pretendo exercer e quero exercer a função de deputado estadual. Então nós conseguimos constituir todo um programa de políticas públicas e um planejamento para o Estado do Rio Grande do Sul que não existia, que foi o plano energético. Nós fizemos encontros regionais, 17 coredes, regiões do Estado, reunindo entidades, prefeituras, associações, levantando as demandas, as dificuldades no setor de energia e o potencial, o que nós poderíamos ampliar em relação à geração de energia e a vocação que o Estado tem em gerar energia. Esse programa, esse plano energético, ele foi o pioneiro do Brasil, ou melhor, não foi pioneiro do Brasil, existia em São Paulo, nós aprimoramos o de São Paulo, já temos dois ou três estados que estão copiando o nosso programa e nós hoje temos todo um sistema construído de políticas públicas em cima de energia no Rio Grande do Sul, oriundo desse estudo que nós fizemos. Por exemplo, o RS Energias Renováveis, que é um programa de financiamento de energias renováveis do Estado, ele foi oriundo do nosso estudo do plano energético. A isenção para o micro e mini gerador de energia renovável, a isenção de cobrança de CMS, no caso quem põe painel solar na sua casa não vai cobrar ICMS, empresas, entidades, não só o painel solar, mas a micro e mini geração, também foi oriundo nós assinarmos essa isenção do plano energético. E assim eu posso citar diversos programas. Hoje na Assembleia... Nós construímos, né? Aí depois eu retornei, eu falei, só finalizando, aí em agosto do ano passado, eu disse para o Búrigo, o secretário-geral de governo, eu disse, ó, Búrigo, eu vou sair, eu estou pretendendo sair, quero voltar para a Assembleia. Aí o governo pediu que eu segurasse até janeiro. E aí em janeiro eu acabei. Já era dado como certo isso lá no final do ano. É, já era dado como certo. De volta à Assembleia, a vida está um pouco mais tranquila? São coisas diferentes. Eu digo, a Assembleia a gente anda mais, né? A gente roda mais o Estado inteiro. A gente tem mais compromissos. Na Secretaria de Minas de Energia, tu tem uma pauta específica. Tu é a pessoa responsável por tratar daquela área em todo o Estado do Rio Grande do Sul. Ou seja, tu tem uma agenda fechada dentro de um gabinete, sai muito pouco, porque tu não tem muita liberdade. E tu pauta e trabalha um assunto específico que, particularmente, eu fiquei muito feliz, gostei e dei a minha contribuição. Na Assembleia, tu busca defender as pautas da tua região, daquele segmento que tu representa, daquelas cidades. E tu tem muito mais liberdade, né? Porque tu tem audiências públicas, tu tem debates, dez por dia, tu tem que escolher aonde tu vai. Então, tu acaba selecionando. Tu tem mais liberdade de trabalho dentro da Assembleia Legislativa. E, claro, o Executivo... A Secretaria de Minas de Energia, ela não era uma secretaria que executava, ela não fazia obra. Ela era uma secretaria de planejamento. Até, portanto, um dia eu disse para o governador, se um dia fosse extinguir a secretaria, ela não pode voltar para a Secretaria de Infraestrutura. Ela tem que ir para a Secretaria de Planejamento. Por quê? Ou, desculpa, para a Secretaria de Planejamento ou para a Secretaria de Desenvolvimento, principalmente a Desenvolvimento. Porque nós precisamos ter a energia no desenvolvimento. E não é... Porque hoje nada se desenvolve... Nada se constrói sem energia. E a infraestrutura, toda a infraestrutura energética, ela não é pautada pelo Estado. Ela é pautada por programas e projetos e diretrizes do governo federal. O que nós fizemos aqui é desenvolver programas estratégicos, utilizando a vocação, principalmente geográfica do Estado do Rio Grande do Sul, para gerar energia e trazer valor agregado para o Estado. Como é que está, nesse momento, cumprir a agenda de deputado? Os roteiros do interior, você te relaciona com praticamente todos os municípios do Rio Grande do Sul? Eu tenho uma abrangência... Deixar o João em casa. Eu tenho uma abrangência... Na minha primeira eleição para deputado estadual, eu já tive um apoio, uma base de apoio, como candidato a deputado federal. Já era uma herança das parcerias que o pai tinha. E eu consegui manter isso. A minha segunda eleição, eu ampliei. Essa aqui, agora, nesse mandato, eu tenho conseguido ampliar mais ainda. Eu fiz um... Até o mês de maio, mês de junho, mais ou menos, final de maio, eu rodei, tentei fazer bastante roteiros para o interior. Justamente porque eu teria um ou dois meses um pouco mais voltado para a região metropolitana, Novo Hamburgo, Porto Alegre, em virtude do nascimento do meu filho. Eu retomei essa semana. Sábado passado eu fui a Camacô. Essa semana eu fui em um evento em Gramado. Coisas próximas, até duas, uma hora de viagem. Parece, para quem tem filho a primeira vez, aquilo, eu acho que, e eu estou sentindo isso, aquela coisa mais maravilhosa do mundo, a melhor coisa do mundo. Eu acho que quem está nos assistindo deve achar, pô, eu tenho dois, três filhos, filhos grandes, e para mim já é fichinho. Mas tu sai de casa de manhã com vontade de voltar, né? E tu tem o tempo inteiro, tu quer saber como é que está, como é que não está, cheguei em casa, tu... O pessoal, alguém me perguntou, essa semana, de que acordar de madrugada? Claro que tu fica com sono, mas é prazeroso, não é uma coisa ruim. Então eu estou muito feliz, acho que realizado, de certa forma, porque eu não esperava que a sensação, o sentimento de ser pai era tão bom e tão grande. Eu acho que ninguém, quem não tem filho, não sabe escrever isso aí. E a partir disso, vamos falar do Lucas Guri. Tu te criou aqui na volta, né? Aqui no Bairro Ideal, aqui é Santa Sofia. Meu pai tinha uma companhia de exportação na Santa Maria, Cobler. Me criei na Dom Pedro I, aqui pertinho da FENAC. Eu brinco que essa era a minha área de atuação, né? Eu vinha de bicicleta de lá até aqui, subia, descia a lomba bastante. Foi uma ser muito boa. Era uma época, costumo dizer, Rodrigo, que eu chegava da escola, almoçava e ia para a rua. Não tinha celular, não tinha nada. Poucos até tinham telefone ali. E na hora de ir para casa, escurecia, eu ia para casa ou, se não, a minha mãe ia para frente de casa e gritava meu nome. Aí, então, estava três, quatro quadras, a vizinha falava, olha, Lucas, tua mãe está te chamando. Eu escutei tua mãe te chamar. E assim que funcionava um telefone sem fio no bairro. E todo mundo se conhecia. Não tinha problema. Da criança, guri, 12, 11, 13, 14 anos, andar na rua solto, com perigo de assalto. Isso que nós tínhamos. Esses dias eu estava mesmo falando. O que nós tínhamos medo não era de assalto. Na época, era muito comum vagar pessoas com problemas mentais. Não tinha medo desse tipo de coisa. Não era medo de assalto, de roubo e tal. Então, a gente tinha outros temores na época. E, então, acabou que foi uma infância muito positiva. Tu nasceu dentro do ambiente político, né? Na verdade, meu pai só que era político na família. Ninguém na família. Meu pai, minha avó era cozinheira, tinha um restaurante. E o meu avô era motorista, tinha um táxi e tal. O pai que acabou tendo essa veia mais política. Quando eu nasci, o pai já era militante da JDS, Juventude Democrática Social, se não me engano. PDS, Partido Democrático Social. E, logo um ano depois que eu nasci, em 82, o pai concorreu ao prefeito Itacoari. Com 26, se não me engano, 26 anos. E aí eu acabei tendo esse vínculo. A minha infância foi muito regada e enraizada de fatos políticos, de comentários. O pai está trabalhando, a criança pergunta com o que trabalha. Trabalha em Brasília, trabalha em Porto Alegre, faz política. Mas sempre foi motivo de orgulho política para nós. Não foi, acho que esse desgaste que existe hoje... Tu te lembra dos primeiros momentos que tu começou a acompanhar ele? Sim, com certeza. Eu acho que foi na campanha de 86. Eu tenho vagas memórias da campanha de 86, que eu tinha 5 anos, assim, breves focos, assim, quando ele concorreu ao deputado estadual. E aí, posterior, mais fortemente, em 92, que o pai tinha saído da política, né? Nesse período, depois que ele concorreu ao deputado. Em 86, daquela eleição que o PMDB ganhou o Brasil inteiro, né? E o pai ficou na suplência, fez 13 mil votos, mais ou menos, como deputado estadual. Não se elegeu. E o pai, depois disso, saiu da política. E aí, em 92, quando o Pratini de Moraes foi assumir o Ministério de Minas e Energia do governo Collor, ele... O pai tinha companhia de exportação, aqui na Santa Maria, e convidou o pai para ser assessor ou chefe de gabinete, acho que chefe de gabinete em Brasília. Então, tudo aquilo se retomou que ele... Ele tinha vinculação partidária, mas não era mais vinculação de candidato. E aí, o Pratini concorreria federal em 94. Aí, ele não quis concorrer o pai, ele é estadual, e ele concorreu no lugar do Pratini, a federal, e ficou na primeira suplência. Com o número dele, 11... 11 e 11, o mesmo número do Pratini, 1111. No próximo dia 17 de julho, fazem exatos 10 anos da morte do... Exatamente. Passa rápido, né? Vamos falar sobre isso na volta do nosso intervalo, hoje, numa conversa de peso com o Lucas Redega. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho